Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Conta de luz cairá 18% sem canetada e sem pôr empresas em risco, diz Guedes. Brasília, Reuters, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que as contas de luz dos brasileiros vão cair 18% no mês que vem sem canetada e sem impor riscos financeiros às empresas do setor. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que, com a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, as contas de energia passarão a ser cobradas com bandeira verde para todos os consumidores a partir de 16 de abril, o que elimina a cobrança de taxas adicionais, e previu uma redução de cerca de 20% nas contas. A conta de luz cai 18% no mês que vem sem canetada, sem botar em risco as empresas, ao contrário, disse Guedes em evento no Banco do Brasil. Em uma referência a mudanças nas regras do setor elétrico introduzidas por medida provisória no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, o ministro afirmou, ainda, que o governo conseguiu mudar o eixo das discussões internacionais sobre meio ambiente e, atualmente, é visto como tendo papel importante para garantir a segurança alimentar e energética global. Essa guerra só complica as coisas. Mas a grande verdade é que o Brasil está sendo percebido como o grande agente, com papel decisivo. De segurança alimentar e segurança energética, disse. Por Isabel Versiani, saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais Mai. A agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.